Fala galera, tudo beleza? Pessoal, estamos aqui para mais uma aula, mais uma semana sobrevivendo... Que bom que você está aí! Hoje eu quero falar sobre como você melhorar a sua percepção musical. Como assim? Como você ter um melhor ouvido. Como você... Sabe? Na verdade assim, o que eu vou passar não é uma fórmula mágica para você, nossa, agora eu tenho um bom ouvido. Não, é um exercício para você treinar o seu ouvido. Em que se baseia esse exercício? Ouvindo. Ouvindo as coisas. Eu divido esse exercício em duas partes. Primeiro exercício, aonde você estiver, seja dia, noite, madrugada, esteja no seu trabalho, esteja na sua casa, ou seja, esteja na sua faculdade, pare e use o seu ouvido para escutar tudo o que está acontecendo. Para escutar tudo o que está acontecendo ao seu redor. Você não quer melhorar o seu ouvido? Então não adianta nada você olhar, não adianta nada você cheirar, não adianta nada você tocar. Você precisa treinar a sua zoreba. Então, é um exercício legal. Eu paro tudo o que eu estou fazendo com o olho aberto ou fechado. Às vezes é melhor fechado para que você, sabe, coloque todo o seu potencial só no seu ouvido mesmo. É o único sentido agora que eu estou usando aqui. Estou escutando um carro passando. Estou escutando o barulho do rádio lá em cima. Provavelmente meu pai está ouvindo o rádio, porque ele costuma ouvir o rádio antes de dormir. Estou escutando o motor da geladeira. Estou escutando barulho de água lá no banheiro. Alguém deve estar tomando banho. Enfim, a ideia é essa, entendeu? Para onde você está e fique escutando tudo o que você puder escutar. E a segunda parte do exercício é você trabalhar bastante o seu ouvido Escutando música. Você vai escutar música de um jeito diferente. Você vai colocar uma música e você vai ouvir e prestar atenção em cada coisa que está acontecendo naquela música. A gente tem uma tendência de ouvir o que nos agrada ou ouvir a letra da música ou ouvir o instrumento, prestar atenção no instrumento que nos agrada. Eu, por exemplo, sou baterista. A primeira coisa que eu escuto em uma música é a bateria. Só que às vezes eu não prestei atenção em mais nada, a não ser a bateria e a letra da música. E tem um milhão de coisas acontecendo ali. Repare, por exemplo, na introdução. Como é a introdução da música? Que instrumentos estão sendo tocados ali? Repare no solo. Tem solo? Tem um riff? Tem um dedilhado diferente? Tem um violão só ou tem dois violões? Tem guitarra? Você vai ouvir, vai escutar a música, de preferência com fone de ouvido, porque fone de ouvido melhora muito. E a gente vai fazer um teste aqui agora. Eu vou colocar uma música no vídeo, eu vou colocar o fone com você e eu vou analisar com você, tá bom? Eu vou colocar uma música minha. Por quê? Porque o YouTube é cheio de coisa, né? Tudo bem, é certo, né? O negócio de direitos autorais... Vocês acreditam que tem um vídeo meu que estava com quase 600 mil views e estão querendo tirar do ar porque eu ensinei uma música de uma banda que está querendo direito autoral porque eu estou ensinando a música deles? Eu vou colocar uma música minha chamada 621. Você vai fazer esse exercício com qualquer outra, mas agora tenta analisar essa música junto comigo. Eu vou colocando algumas observações aqui para ver se você está percebendo o que está acontecendo na música. Beleza? Meu coração está em ti Meu coração está em ti Nem todo o ouro neste mundo Se compara ao valor que tens pra mim Não, não é? 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 Meu coração está em ti Meu coração está em ti Em todo o mundo Este mundo Se compara ao valor Que tens pra mim És meu tesouro És o tesouro Meu coração És meu tesouro És o tesouro Meu coração És meu tesouro És o tesouro Do meu coração És o tesouro Do meu coração És meu tesouro És meu tesouro És meu tesouro Meu tesouro És meu tesouro És meu tesouro Meu tesouro está em ti 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 Amém. E por aí vai... Você reparou que teve várias nuances na música, tem hora que tá tranquilo, tem hora que de dedilhado vira batida... Você reparou que tem três violões em alguns momentos. O que é legal? Você ouvir essa música de novo ou qualquer outra música prestando atenção só em uma coisa. Por exemplo, agora eu vou ouvir só o violão base. No segundo minuto você repara só no baixo. O que o baixo tá fazendo? No terceiro minuto repara só nas vozes. Só tem uma voz? Tem uma voz masculina e feminina? A ideia é essa, entendeu? Seja no seu trabalho ouvindo sons da natureza ou sons ambientes ou escutando uma música, pare e ouça tudo o que tá acontecendo naquele cenário. Isso vai melhorar muito a sua percepção musical, você vai ficar mais atento a outras coisas e não só uma coisa quadrada ali, sabe um cavalo que tem a viseira que só vê pra frente? Você vai ver todo um contexto e um monte de coisa que tá acontecendo na música. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês gostem. aqui embaixo estão aparecendo as redes sociais, se você puder se inscreve aí, deixa o seu joinha aí, curte, tá bom? Lembrando que toda quinta-feira tem vídeo aula aqui, tá bom? Ah, mas nem sabia, fazia tempo que eu não vi, toda quinta tem vídeo aula aqui, beleza? E é isso, se você quiser fazer alguma contribuição para o canal estão aparecendo três pontos aqui embaixo e o link do Vaquinha. E é isso, pessoal, que Deus abençoe todos vocês, não esqueça que Jesus te ama, beleza? Jesus te ama muito e quer participar da sua vida, quer entrar na sua vida e basta você dar um lugar pra ele e vai ser a melhor decisão que você vai tomar na tua vida, beleza? Valeu, galera, até quinta-feira que vem. Tchau, tchau!